Olá pessoal, vamos a mais uma super matéria elaborada por nossa equipe, confira aí. Ao longo dos anos, a perseguição aos cristãos ao redor do mundo tem se intensificado. O número de seguidores de Jesus aumenta a cada ano. Em uma velocidade cada vez maior, a perseguição os está alcançando. MAPA DA PERSEGUIÇÃO Apresentou apenas países com níveis de perseguição extremo e severo. Ações violentas de grupos extremistas é um ponto de conexão nesse... Você está gostando desta matéria. Que tal dar um joinha neste vídeo? E se não é inscrito, aproveite para se inscrever, assim você colabora com o nosso trabalho. Vamos continuar a reportagem. Qual é o problema que nós estamos tendo hoje? É a questão da mistura entre política e religião, que tem gerado diversos conflitos, diversos problemas nas igrejas, católica, protestante, nas famílias. E eu poderia começar tentando explicar da seguinte maneira, pensando um pouco também a partir da teoria, da política. A política vive da relação conflituosa. Então, um autor que eu gosto muito, chamado Carl Schmitt, escreveu um livro chamado Conceito de Política. Ele era jurista e ele foi raciocinando e vendo a origem, o fundamento da política. E ele chegou na ideia de que o fundamento da política seria a relação amigo e inimigo. Ou seja, ele levou a guerra, o conflito, para a questão da política. Quando o mundo da política adentra no campo da religião, aí começa a dar problema. Até porque o cristianismo prega amar os inimigos, amar ao próximo, como a si mesmo. E esse conflito político entrou de tal forma nas igrejas que tem prejudicado a própria vivência dos valores cristãos e dos valores do evangelho. Mas eu quero dizer uma coisa, o cristão verdadeiro, aquele cristão, ele ouve do Senhor Jesus o seguinte, Bem-aventurados serão vocês, quando vos injuriarem, vos insultarem, vos perseguirem, levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se, regozijem-se, porque grande é a vossa recompensa nos céus. E o Senhor Jesus disse também, que aquele que o segue, seria naturalmente perseguido. Então existe perseguição religiosa dos cristãos no mundo. E eu vou dizer para os senhores, é a maior perseguição de todas. Para os senhores, alguns dados, números são importantes. Lista mundial de perseguição, cristãos mortos por razões relacionadas à fé. 5 mil até agora, neste mês, neste ano de 2022. 2021, 4.761. Igrejas e outros prédios cristãos atacados. 5 mil, eram 4 mil no ano passado. Cristãos detidos, sem julgamento, presos e condenados. 6 mil, eram 4 mil. Cristãos sequestrados, sequestrados. 3 mil ao invés de 1.700 do ano passado. E esses números são maiores de todos os tempos, todos os tempos. Eu trago aqui algumas fotografias de mulheres que foram sequestradas na Nicarágua. E se tornaram escravas sexuais. Será que nós não temos vozes para denunciar isso que está acontecendo no mundo com os cristãos por causa da sua religião? Será que nós não temos alguém que se levante em favor das igrejas católicas ortodoxas na África? No norte da África, entre os países islâmicos que têm sido mortos, decapitados, eu tenho uma... Eu tinha uma imagem, não publiquei, em respeito aos senhores, de cristãos sendo crucificados hoje em dia. O que Roma fez no passado é fichinha perto do que acontece hoje no mundo. No mundo e no Brasil. Portanto, nós temos que tomar muito cuidado de nós confundirmos o engajamento consciente do cristão na política. Porque isso deve acontecer, porque de Gênesis a Apocalipse nós temos exemplos assim. E nós não vamos nos espantar com Abraão sendo pai de grandes nações, Isaac, Jacó. E nós não vamos nos espantar com Daniel, com José, com Moisés sendo administradores. E agora um certo grupo quer nos colocar para fora da discussão política. Não estamos para fora. O que nós temos aqui no Brasil? O pastor Jorge Linhares, diretor do Colégio Batista, ele afirmou o seguinte. Deus nunca erra. Ele fez menino, ele fez menina. E ele foi chamado do Ministério Público por causa disso. O padre Luiz Carlos Lodi, aqui de Goiás, ele defendeu a vida e aconteceu, estava acontecendo um aborto, ele entrou com o mandato de segurança, com a convicção absoluta que a defesa da vida era a expressão da fé dele. E ele foi condenado pela justiça a uma indenização alta, por causa da expressão da fé dele. Rosivânia Lúcia, doutora Rosivânia Lúcia Silva Tosca, doutora Rosângela Alves Justino, doutora Nayara Nunes Borteluzzi, doutora Patrícia de Souza Teixeira, doutora Marisa Lobo Franco Ferreira Alves. Nós, dentre outros, são psicólogos que foram processados e algumas dessas foram caçadas no Conselho Federal de Psicologia porque eram contra a neutralidade de gênero para as crianças. Isso é perseguição religiosa. Isso é assunto que deve acontecer nas nossas igrejas, mas não só nas nossas igrejas. Deve acontecer em um ambiente público. E nós sabemos quem é que está defendendo a ideologia de gênero e nós sabemos quem é que está atacando a ideologia de gênero. Visite uma igreja e o senhor não vai escutar. E a senhora, você, não vai escutar de política. Mas nós nos posicionamos, porque política interfere nisso. Isso aqui é um homem nu, ralando uma imagem católica. Eu não sou católico, mas eu protejo os católicos. Em nome da política, em nome da paz, queimaram igrejas lá no Chile. Como se isso fosse normal. Não é normal. Agora confira essa bela homilia do Padre Overland. No seu canal tem muitas outras maravilhosas. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João Naquele tempo, Jesus disse aos judeus que nele tinham acreditado. Se permanecer, diz na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Responderam eles, somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como podes dizer, vós vos tornareis livres. Jesus respondeu, em verdade, em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não permanece para sempre numa família, mas o filho permanece para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Bem sei que sois descendentes de Abraão. No entanto, procurais matar-me, porque a minha palavra não é acolhida por vós. Eu falo o que vi junto do Pai, e vós fazeis o que ouvisteis do vosso Pai. Eles responderam então, o nosso Pai é Abraão. Disse-lhe Jesus, se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora, vós procurais matar-me a mim, que vos falei a verdade que ouvi de Deus. Isto, Abraão não fez. Vós fazeis as obras do vosso Pai. Disseram-lhe então, nós não nascemos do adultério, temos um só Pai, Deus. Respondeu-lhe Jesus, se Deus fosse vosso Pai, vós certamente me amarias. Porque de Deus é que eu saí e vim. Não vim por mim mesmo, mas foi Ele que me enviou. Palavra da Salvação. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs. Ainda que Ele me mate, nele eu confiarei. Essa palavra é de Jó. Jó, no auge do seu sofrimento. Na sua doença. Nas desgraças que tinham lhe acontecido. Ele vem com esta frase lapidar. Vocês podem pegar lá no livro de Jó. No capítulo 13, no versículo 15. Ainda que Ele me mate. Ele está se referindo a Deus. Ele vive os seus infortúnios. Como um crente. Como um homem de fé. Ele sabe que nada passa despercebido. Aos olhos de Deus. E Ele sabe que tudo aquilo que acontece. Procede do querer. Ou do permitir. Do Senhor. Então Ele. No seu sofrimento diz. Ainda que Ele me mate. Eu nele confiarei. Percebe aqui meus irmãos. Que fé profunda. Não é uma fé. Interesseira. Em que. Porque eu creio. Eu coloco Deus no canto da parede. Exigindo-lhe uma graça. Ele estava leproso. Ele tinha perdido todos os seus bens. Ele tinha perdido os seus filhos. E Ele estava sendo acusado pelos seus amigos. E pela sua esposa. E Ele diz. Se eu morrer assim. Nele. Em Deus. Eu continuarei. Esperando. Por que. Em que eu estou. Por que. Em que eu começo. A humilha de hoje. Com esta palavra. Porque. É um contexto. Semelhante. Um contexto espiritual. Um contexto psicológico. Um contexto de fé. Semelhante. Aos. Servos. Sidraque. Misaque. E Abdenago. Eles. São presos. Pelo rei Nabucodonosor. Eles. Serão. Lançados. Na fornalha ardente. E eles dizem. O que. Olha. Deus pode. Nos salvar. Mas se Ele. Não quiser. Nos salvar. Das chamas. Nós continuaremos. Acreditando nele. Percebe aqui. Meus irmãos. Que fé. Imitável. Quantas. Vezes. Isso aqui. Todos nós. Apliquemos a nós. Quantas. Vezes. Nós temos. A tentação. De. Porque. Cremos. Colocar. Condições. Na ação. De Deus. Na nossa vida. Sidraque. Misaque. E Abdenago. Tinham. Sido presos. Por causa. Do Senhor. Então. Eles tinham. Razões. Humanas. Para dizer. Ora. Se eu estou sofrendo. Por causa. De Deus. Deus. Então. Tem obrigação. De me salvar. Eles não fazem isso. Eles dizem. Se Deus. Deus pode. Nos salvar. Da fornalha ardente. Mas se Deus quiser. Que nós. Queimemos. Nós. Queimaremos. Se Deus quiser. Que nós. Que nós. Nos acabemos. Queimados. Na fornalha. Louvado. Seja Deus. Quem aqui. Está disposto. A uma palavra. Semelhante. De dizer. Senhor. Eu creio em ti. E se todas as graças. Que eu estou pedindo. Não me forem concedidas. Eu continuarei crendo. E se os meus medos. Se realizarem. Eu continuarei crendo. Porque embora. Eu não vos compreenda. Em vós espero. Embora. Eu não vos compreenda. Eu confio. Em vós. Eu creio. Em vós. Eu sei que vós. Sois. Bom. E o vosso querer. E as vossas permissões. São sempre. Para o meu bem. São sempre. Uma razão. Maior. Para o meu bem. E para a glória de Deus. Para a salvação. Dos meus irmãos. É esta. Meus irmãos. A fé. Que nós precisamos. Lapidar. Em nós. Então foi por isso. Que Jó. Jó. Capítulo 13. Versículo 15. Vai dizer. Ainda que ele me mate. Eu nele esperarei. Eu nele confiarei. Espero que vocês. Copiem. Esta frase. No seu caderninho espiritual. Ou. Vai ter permissão agora. De mexer no celular. Digitar lá no celular. Rapidinho. No bloquinho de notas. Para não esquecer. Ainda que ele me mate. Nele eu confiarei. Nele eu esperarei. Ou a frase. Daqui. Da primeira leitura de hoje. Daniel. Capítulo 3. Versículo. 17. E 18. Se ele quiser me salvar do fogo. Ele poderá. Se ele não quiser. Se ele permitir que eu seja queimado. Eu continuarei. Nós continuaremos. Adorando a Deus. E não adoraremos. A estátua de ouro. Que Nabucodonosor. Aquele ídolo. Que Nabucodonosor. Queria que eles adorassem. Vamos agora dar. Um segundo passo. Então o primeiro passo. Que nós. Acabamos de dar. É Senhor. Independentemente. De como for a minha vida. Aqui na terra. Eu confiarei em ti. Eu esperarei em ti. E eu procurarei fazer em tudo. A tua vontade. Este. É o primeiro passo. O segundo passo. Que a liturgia de hoje. Nos oferece. Vamos aqui para o contexto. Nabucodonosor. Os israelitas. Tinham sido deportados. Para a Babilônia. Eles eram escravos. E o rei Nabucodonosor. Deu uma ordem. Que em alguns momentos do dia. Todos deveriam se prostrar. Em adoração. Aos ídolos. Aos ídolos nacionais. E a estátua de ouro. Do imperador. De Nabucodonosor. E Sidraque. Misaque. E Abidênago. Sabiam. Que isso. Um judeu. Não poderia fazer. E não obstante. Muitos judeus. E não obstante. Muitos judeus. Isso fizessem. Eles não fizeram. Sabendo que arcariam. Com as consequências. Dessa. Desobediência. A uma lei má. Aquela lei. Era má. E. Nenhuma lei má. Deve ser obedecida. Importa obedecer. Primeiramente a Deus. Que é os homens. Nós sabemos disso. E os judeus. Também sabiam. Então. Sidraque. Misaque. E Abidênago. Porque aquelas leis. Eram más. E eles não estavam dispostos. A obedecê-la. Eles foram. Lançados. Na fornalha ardente. Meus irmãos. Esta situação. Em que. Os jovens. Sidraque. Misaque. E Abidênago. Vivem. É uma situação. Semelhante. A que nós estamos vivendo. E que começaremos. Em plenitude. A viver. Isto é. Nós. Cristãos. Começaremos. A ser considerados. Criminosos. Sidraque. Misaque. E Abidênago. Começaram a ser considerados. Criminosos. Por quê? Porque eles estavam. Cometendo. Algum crime. Sim. As leis. Se tornaram más. E era a lei. Que. Os deuses. E a estátua de ouro. Do imperador. Do rei. Deveria ser adorada. Então. Por que as leis. Se tornaram más. Eles. Não por culpa própria. Mas se tornaram criminosos. Porque eles não tinham. Como obedecer. Aquelas leis. Nós estamos vendo. No mundo atual. Algo semelhante. Acontecendo. Isto é. As leis. Atuais. Têm se tornado. Más. Injustas. Impraticáveis. Pelos cristãos. E aí. Consequentemente. Eles nos tornam. Criminosos. Não porque nós. Façamos o mal. Mas porque nós. Não queremos deixar. De obedecer a Deus. E fazer aquilo. Que ele. Nos ensinou. Por esses dias. Tem circulado. Nas mídias sociais. A notícia. De que. No Reino Unido. Os cristãos. Começaram a ser tratados. Como. Extremistas. Como. Criminosos. Porque. A legislação. A legislação. Começou a dizer. Que todo aquele que. Começar. Com discurso de ódio. A falar mal. Do aborto. Do casamento. Entre pessoas. Do mesmo sexo. E da ideologia. De gênero. Terá uma atitude. Contrária. A legislação. Vigente. No Reino Unido. Percebe. Essa lei. É má. Porque agora. Nós cristãos. Não podemos mais fazer. Aquilo que há mais de dois mil anos fazemos. E que os judeus. Já faziam. Evangelizar. 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 Corrigir. As pessoas. Chamar o pecado. De pecado. Chamar as pessoas. A conversão de vida. Não. Não podemos mais. Nós não podemos mais. Ensinar. O quinto mandamento. Da lei de Deus. Não matar. Porque. Nós só podemos dizer. Aquilo que agrada ao rei. Nós não podemos fazer. Aquilo que desagrada. Ao rei. Percebe. Que a mesma situação. De Sidraque. Misaque. E Abdenago. Só que Sidraque. Misaque. E Abdenago. Estavam dispostos. A serem lançados. Na fornalha ardente. Mas não. Desobedecer a Deus. Deixa eu ler aqui. Os versículos. Daniel. Capítulo 3. Versículos 17. E 18. Se o nosso Deus. A quem rendemos culto. Pode nos livrar. Da fornalha de fogo ardente. Ele pode nos libertar. De tuas mãos. Ó rei. Mas. Se ele não quiser. Nos libertar. Fica sabendo. Ó rei. Que nós não prestaremos culto. A teus deuses. E tão pouco. Adoraremos. A estátua de ouro. Que mandaste fazer. Então esta atitude. Desses três jovens. Que deve ser exemplar. Para nós. Isto é. Nós também devemos dizer o que. Se Deus quiser nos livrar. Da perseguição. Deus nos livrará. Mas se Deus. Se. Se. Se aprouve a Deus. Se aprouver a Deus. Pelos seus desígnios. Que eu passe. E sofra. A perseguição. Eu passarei. E sofrerei. A perseguição. Mas não abandonarei. Os mandamentos de Deus. Nem presta. Nem prestarei culto. Aos mandamentos. Dos homens. Porque o que é que eles querem. Que nós façamos. Que nós fiquemos calados. Diante. Que nós. Não apenas. Fiquemos calados. Mas que nós aprovemos. Até com o nosso silêncio. O aborto. Mas nós cristãos. Se isso fizermos. Nós nos tornaremos. Omissos. E cúmplices. Porque nós temos o dever. De anunciar. E denunciar. De anunciar a verdade. E denunciar. O erro. De chamar as pessoas. Para a verdade. E consequentemente. Tirá-las. Do erro. Como diz aqui. O evangelho. De hoje. Jesus. Diz. Conhecereis a verdade. E a verdade. E vos libertará. João. Capítulo oitavo. Versículo trinta e dois. Então. Quando nós conhecemos. Jesus. Que é a verdade. E nós levamos. Jesus. Ao conhecimento. De outras pessoas. Consequentemente. Nós as libertaremos. Do pecado. Mas. Imagine aqui. Imagine um pai. Por exemplo. Que se ele ensinar. Isso já está acontecendo. Se ele ensinar. Ao seu filho. Que. As práticas. Homossexuais. São más. São pecaminosas. Ele pode ser preso. Porque ele está. Com um discurso. De ódio. Ele está. Fomentando. O ódio. No coração. Do seu filho. É isso. Que as leis humanas. Dizem. Mas não é isso. Meus santos. O que a lei de Deus. Diz. A lei de Deus. Diz. Ai daquele. Que chama. Ao mal. Bem. Ai daquele. Que diz. Ao escuro. Claro. Ai daquele. Que chama. O pecado. De santidade. Então o pecado. É pecado. E nós. Com todo respeito. E com toda caridade. Porque dizer a verdade. É caridade. Nós devemos dizer. Mesmo sabendo. Que isso. Nos atrairá. Retaliações. Mas. Nós. Nós sabemos. Que se Deus quiser. Nos livrar. Deus pode. Mas se Deus. Não quiser. Nos livrar. Nós mesmo assim. Nós iremos servi-lo. Nós iremos ensinar o evangelho. Pregar o evangelho. Sabendo que. É uma alegria. É uma honra. É uma eleição. Sofrer por causa da palavra de Deus. Sofrer por causa do próprio Deus. Então. Não tenhamos dúvidas. Que isso. Que já está acontecendo. Vai se tornar cada vez mais presente. Vão querer. Que as religiões. Acolham. O casamento. Entre pessoas. Do mesmo sexo. E aqueles que isso. Não aprovarem. Serão perseguidos. Vão querer. Vão colocar goela abaixo. Que nós cristãos. Fiquemos calados. Diante do aborto. E até mesmo. Preguemos. Que em alguns casos. Por que não? Não há nenhum problema. É melhor. Interromper. A gravidez. Do que trazer uma criança. Para uma vida infeliz. Isto é. São sempre. Eufemismos. Abrandamentos. Interromper. A gravidez. Não. Mataram a criança. Na barriga. Da sua mãe. É isso. O que se chama. Um aborto. Mas. O simples fato. De isso dizer. Inclusive. Dentro de uma igreja. Pouco a pouco. Vai se tornar. Um discurso de ódio. Digno de perseguição. E de prisão até. De ser lançado. Na fornalha. Ardente. A ideologia de gênero. Que já começou a ser ensinada. Nas escolas. Nas escolas do nosso país. Já começou assim. Pelas brechas. Das leis. Mas. E. Independente. Das leis. Isso já começou a ser ensinado. E vá um pai. Dizer que não quer. Que isso seja ensinado ao seu filho. Porque isso é pecado. Vai ser. Aquele pai. Vai ser tido. Como uma pessoa. Desequilibrada. Que está fazendo mal. Aquela criança. E pode até. Correr o risco. De perder a guarda. Como já aconteceu. Em outros países. Perder a guarda. Dos seus filhos. Porque aquele pai. E aquela mãe. São bitolados. São desequilibrados. São cheios de ódio. No coração. Estão fazendo mal. Aquelas crianças. É melhor que elas sejam entregues. A uma instituição. Do governo. Do que serem. Deformadas. Por aquela mentalidade. Retrógrada. Medieval. Má. Cristã. Daqueles pais. Meus irmãos. Nós precisamos. Pedir a Deus. Que nos conceda. Uma fé. Firme. Porque. Chega. De cristão. Que quer. Por causa. Da sua fé. Ser tratado. Como um bibelô. Ser colocado. Numa redoma. De vidro. Nós precisamos. Estar dispostos. A sofrer. Por causa. Da nossa fé. E nós precisamos. Então. Pedir. A Deus. Por intercessão. Dos nossos campeões. Na fé. Dos nossos lutadores. Valentes lutadores. Na fé. Para que nós também. Tenhamos. Esta mesma. Coragem. Esta mesma. Disponibilidade. Esta mesma. Parresia. Esta mesma fé. Que. Um santo. Atanásio. Teve. Que. Um São José. Luiz Sanches. Del Rio. Teve. Que. Morreu gritando. Viva Cristo Rei. Que outros santos. Que sofreram. Por causa. Da verdade. Tiveram. Porque. Nós estamos. Nos aproximando. De um mundo. Que. O cristão. Ou será. Um mártir. Nem que seja. Vivendo um martírio branco. Um martírio. Cotidiano. Mas o cristão. Ou será um mártir. Ou não será nada. Repito. Nós estamos. Nos aproximando. De um período. Em que os cristãos. Ou. Estão dispostos. Ao martírio. Ou. Vão. Apostatar. A sua própria fé. Que Deus. Meus santos. Nos conceda. Do alto. As virtudes. E as graças. De que. De que. Precisamos. Para que nós. Estejamos. Dispostos. A dizer. Como Jó. Ainda que ele. Me mate. Nele. Eu confiarei. Louvado seja. Nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre. Seja louvado. Obrigado por acompanhar até aqui. Agora se liga nesta dica. Antes de fechar qualquer compra online. Acesse nosso site. Cupom Mestre.com.br Os melhores cupons e ofertas das melhores lojas da internet estão te esperando. Se na próxima compra você pegar cupom em nosso site. Sua vida será muito abençoada em Cristo. Até a próxima.